Tu não és dos petifes, eu indignado até fico. Ai, se ela fosse dos arifes, eras um homem mais rico. Não falaste com certeza, nem ganhaste maravilha. Abandonaste a riqueza, fugiste para outra ilha. Oh, homem, olha para mim, que eu sei fazer a minha fada. Se não se calca assim, tivesses ficado em casa. Tinha ficado meu amigo, se eu sabia, mesmo sombito, que vinha cantar contigo. Fica, vem cá, santo nil. Avisa este José, que não discorda da tua fala. É importante termos fé e é bonito de monsmola. Acordar-te é preciso e lembrar-te é necessário. Que serve a mostrar um sorriso e um coração ao contrário. Não temer-te a senha para olhos, para teres castigo na palma. E costumam dizer que os olhos sobem espelho da nossa alma. E dizem-te, vem mais um vergarinho. Eu te estou compreendendo Daquele que nós se seguindo Na vida que é que está vendo Esfalta-me a garantia De que só falas em Deus Na hora da cantoria Devo ir e ser-o aqui A cantar-me mil quatro alças Sempre que a gente vive Mais um praça que eu fiz